A gente joga no topter aqui, e aí a gente ataca com os dois, né? Isso aí foi excelente pra gente, a gente tá indestructível aqui no nosso Virtuoso. Fala galera, a gente tá gravando mais um gameplay do Magic the Gathering Arena, e hoje com um Azorius Virtuoso. O Azorius usa as cores aí branca e azul, e a gente chama esse deck de Virtuoso, porque o Virtuoso Iluminador é a principal carta aí do deck, tá? O objetivo do deck é baixar as criaturas aí de custo baixo, com golpe duplo, outras habilidades que vão fazer a gente comprar a carta, e proteger elas sempre deixando os terreninhos aí abertos, tá? Bom, esse deck também é um deck budget, ou seja, ele tem pouquíssimas cartas raras, nesse caso não tem nenhuma, né? E eu tô curtindo bastante construir esse tipo de deck, porque além do aprendizado de você ter que se reinventar ali, é um deck que todo mundo gosta, porque é muito fácil de copiar, você consegue copiar sem usar as suas cartas raras aí. Bom, se você quiser ver mais decks desse tipo em gameplays aí, você consegue buscar aí no nosso canal a playlist que a gente tem de deck sem raras, tá? Lá você vai conseguir ver vários jogos, eu vou deixar também no final do vídeo o boxzinho pra você clicar, tá? E bom, então vamos lá pro nosso review. A gente começa com o Coragem Campeste, que dá o marcador mais um mais um na criatura alvo que a gente controla, também ganha vigilância, e essa carta também tem o recapitular, a gente vai poder jogar ela do cemitério também. A dádiva que vai colocar o marcador de escudo nas nossas criaturas, ela também tem evidência 1. A gente tem o Fuga de Lohan, que vai tornar as nossas criaturas indestrutíveis, e é da resistência à magia, também vai ter evidência 1 aí. A pesquisa de combate que vai fazer a gente comprar as cartas, tá? Ela vai dar a habilidade nas nossas criaturas de poder causar dano e fazer com que a gente compre um card. O Obustecer é mais por proteção mesmo, dá mais um mais um e resistência à magia, até o final do turno é uma criatura nossa, a gente também pode desvirar ela, tá? Emponhar o Escudo, outra mágica que Chantanei coloca o marcador mais um mais um na criatura alvo, dá vínculo com a vida indestrutível, principalmente vai jogar contra os decks mais rápidos aí, por exemplo, Monohead, vai ser bom esse vínculo com a vida aí também, tá? Bom, a nossa primeira criatura é o Ghast, que tem golpe duplo e perturbar, né? A gente vai poder jogar ele do cemitério como encantamento, dando golpe duplo para uma outra criatura nossa, quando ele morrer, tá? E o Virtuoso, como eu falei para vocês, a principal criatura aí, outra criatura 1 barra 1 com golpe duplo, porém ele também tem o acobertar ali, né? Toda vez que ele for áudio, uma mágica, a gente vai poder acobertar ele e colocar marcadores e comprar cartas aí com ele, tá? O Dragonette, mais uma carta aí que faz a gente comprar outras cartas, é uma criatura 2 barra 1 com voar, sempre que ele se tornar áudio, uma mágica que a gente controla, a gente compra um card. A mecânica de Tópteros vai se beneficiar aí dessa compra nossa, excessiva de cartas, porque toda vez que a gente comprar a segunda carta a cada turno, a gente vai colocar um marcador mais um mais um nele, e além de que quando ele morrer, a gente cria uma criatura 1 barra 1 Tóptero ali com voar, tá? E a Quebra de Segurança, carta importantíssima aí para o nosso deck também, o Encantamento, que diz que toda vez que a criatura encantada estiver atacando sozinha, ela não poderá ser bloqueada. E ela também ganha uma segunda habilidade, que toda vez que essa criatura causar dano de combate a um jogador, ela acoberta. Essas cartas que vão comprando cartas sempre que a gente, que fazem a gente comprar cartas sempre que a gente dá dano, são boas para as criaturas principalmente que tem golpe duplo, né? Porque a gente vai acabar comprando duas cartas aí. E vocês vão ver que a Quebra de Segurança vai ser importante, porque a gente vai acabar atacando aí várias vezes com as criaturas sozinhas, tá? E a nossa última carta aí é o Ancestral Gentil, que é a nossa última criatura também, com vínculo com a vida, 2 barra 3 e Perturbar. A gente pode jogar ele como encantamento do cemitério também, dando vínculo com a vida para as nossas criaturas. Então é bom aí também encontrar o Monorhead, aqueles decks que você já conhece aí. E nos terrenos aí você pode colocar os que você quiser aí, que sejam azuis e brancos, né? E colocar ali também alguns que busquem outros terrenos que você precise, tá? A gente tem algumas cartinhas na reserva que você pode usar aí para testar também. Se você não curtir alguma carta dessas que a gente colocou na escalação aí no jogo, você pode trocar por alguma dessas cartas aí que a gente vai deixar na lista, na descrição do vídeo, tá? Não se esquece de curtir esse vídeo para mostrar para a gente se gostou desse tipo de conteúdo, para a gente poder produzir mais. Se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a bater a nossa meta de inscritos aí para poder monetizar. Compartilha com o Geral também para a gente conseguir fazer isso mais rápido com a sua ajuda. E ativa o sininho aí, tá? Então vamos para o jogo. É isso, tamo junto. Fui! Não dá para ficar. Uma sexta aula custa 3. Se for contra o Monohedge, a gente estava ferrado. Dois virtuosos a gente não precisa. Devolvemos um. E aí, tá de boa não, é Monohedge. Bom. Vou botar o Geist aí para a gente... Vou botar uma criatura para morrer na frente. Famoso peão, né? Dito e feito, né? Cara, não veio terreno. Acho que é melhor ativar a habilidade aqui da pista. Bom, aí veio o terreno que a gente precisa. No próximo turno a gente já pode começar a jogar nossas criaturas aí. A gente começa pelo Virtuoso, né? Três ou mais marcadores. Vamos ver se ele vai querer matar o Virtuoso. Não quis, preferiu comprar carta. Tá tranquilo. Tá, vamos já colocar um marcador de escudo aqui no Virtuoso. A gente vê aqui o que tem no topo ali. Tenta puxar um terreno para cima. E já aproveita a coberta dele também. Pode descartar um ancestral para colocar vinho com a ajuda do nosso Virtuoso. A dádiva, por enquanto, a gente deixa, né? Quanto mais carta tiver para proteger o Virtuoso, melhor. Bom, aí a pesquisa já começa a fazer a gente comprar carta, né? Mas, por enquanto, a gente só passa. Vou deixar ali nossos terrenos desvirados para a gente proteger o Virtuoso. Vamos ver o que o oponente vai querer fazer. Não precisamos bloquear, por enquanto. Não fez nada? Vamos botar nossa quebra, mas eu não sei se vocês estão sentindo esse cheirinho, galera. Mas é um cheirinho de Imperatriz. Cara, aqui a gente pode descartar a dádiva, a fuga. Pode descartar também esse terreno aqui. Mas acho que é melhor ficar com a fuga. O terreno também a gente precisa. Vamos descartar a dádiva. Nosso Virtuoso já tem o escudo ali. O marcador, né? Mais um terreninho aí. E aí vamos ver a Imperatriz dele aí sendo jogada. Aposto. Aí. Quem apostou perdeu. Jamais mais lá. A gente samba na cara do perigo mesmo. E aí só espera que ele não tenha nada para matar o nosso Virtuoso no turno dele. Vamos comprar aí mais carta. O que a gente descarta aí? A gente não precisa mais de nenhuma quebra de segurança, né? Se ele matar o Virtuoso a gente vai precisar do Ancestral. Vamos ver o que a gente comprou aí. Bom. Acho que vai embora o terreno, né? Boa, cara. Não contavam com a minha astúcia? Nosso Virtuoso tem o marcadorzinho ali de escudo, cara. Bom. Temos ali umas criaturas que não são as melhores que a gente tem no deck, mas... Temos aí contra o Monohead uma criatura que dá vínculo com a vida para as outras, então... Por enquanto está de boa. Puxamos uma ilha. A maioria na nossa mão é a carta azul, né? Ó. Ele não foi tão agressivo no início, então dá para a gente jogar com calma por enquanto. Vamos a 16. Opa, iluminador foi excelente. Já temos ali o terreno aberto para proteger. Então está de boa por enquanto. Só resolve o impulso por enquanto. Está com o Feldon na mão, está com o Strike também. Preciso jogar o Feldon. E aí é o seguinte, robustecer nele. A gente... Dá mais dois... Dois para o nosso Luminoso aqui. Luminoso, ó. O Virtuoso Iluminador. Luminoso. Bom. Vamos dar uma pesquisa de combate. Vamos comprar as cartas aí, ó. Descartamos o Ancestral. Na próxima turma a gente já pode... Dar para o nosso Virtuoso. Vim com a vida. Compramos um... Compramos um... Compramos mais um. Entendo, foi bom. A gente baixa mais um terreno aí. E... Acho que por enquanto... Só passa. Não consegui enxergar se ele está colocando o nosso Virtuoso. Na real, não está, né? Isso aí. Vamos por precaução aqui. Vamos usar o Obst. A gente protege aí o nosso Virtuoso. Já coberta ele também. O que a gente pode descartar aqui? Essa vez vai um terreno mesmo. Desvira ele. Resolve. Acho que aquela carta não escolhe ninguém como alvo, né? Acho que é isso. Senão a gente não... O Virtuoso não tomaria dois. Bom, teve que usar o golpe na gente, né? Não tinha como usar no... No Virtuoso. Vamos ver se ele vai atacar. Se for atacar... Errou feio. Errou rude. Errou. A gente tem golpe duplo. Consequentemente a gente já... Defende primeiro, né? Então. Beleza. Descemos o nosso terreno. Aí a gente já pode dar vínculo com a vida aqui pro Virtuoso. Acoberta ele. Ele vai a... 4-4. Cara, na real, acho que a gente teria letal, né? A gente poderia colocar mais os marcadores aí nele. E... Mas vamos fazer o oponente sofrer. Hehehe. É, acho que a gente teria letal. A gente poderia botar um... Robust terceiro, um punhar ali, dar mais um, mais um. Mais dois, mais dois. A coberta duas vezes, ó. A gente iria a... 8-8, né? Tá bom. Vamos usar 11. É, galera. O Monohead sofreu na mão do nosso Azorio Virtuoso. Tá tranquilo. Ele não quis nem atacar com o Pintinho. O Pintinho não pode nem bloquear, cara. Vamos aí. Sofreu ao máximo. Botamos mais uma carta aí pra... Gastar o tempo. Mais uma quebra de segurança. E aí dá pra atacar já, vai. Bom jogo. Que isso? O cara esperou até agora pra desistir. Não dá. Estávamos sem terreno. Agora temos dois, pelo menos, ali. Podemos devolver o quê? O gás. Vamos devolver a pesquisa de combate? Porque aí a gente tem pra proteger. A gente tem uma criatura pra jogar na frente ali. Se ele quiser matar alguma coisa. Vamos dar um olá aqui pra ser simpático. Como sempre. Terreninho virado. Próximo turno, o que a gente pode fazer é jogar o Ancestral na frente. Se ele quiser matar, ele mata. O Ancestral vira um encantamento lá do cilitério, né? Então tá de boa. Bom, o terreninho foi bom. Botamos nosso gás aí. Podia atacar, né? Não sei se ele vai querer... Sacrificar a Sombra pelo nosso Ancestral. Mas... Eu também não quero... Correr o risco de sacrificar o nosso Ancestral agora. Porque eu não quero usar nenhuma proteção nele. Por enquanto vamos tomar. Dois não vai fazer diferença agora. A gente vai a vinte. Ver se ele vai querer upar também. Não quis. Vamos a vinte. Virou rampar, né? Bom. Vamos descer a quebra de segurança do nosso Geist. A gente ataca com o Geist. Que ele já vai poder acobertando. Bom que ele acoberto duas vezes por turno, né? Acoberto uma. Acoberto duas. Acho que a gente não precisa de mais... Nenhuma aí. Também não precisa do Virtuoso. Vamos deixar ele acobertar aqui e upar. Não, a gente já protege aí. Para ele não exilar a nossa criatura. Acho que não queremos o Dragonete no topo. Vou botar no fundo mesmo. A gente poderia ter desvirado o Geist com o Robust TC, né? Para ele não atacar, mas... Deixa ele atacar por enquanto. Também fica tudo virado. Tá bom. Enquanto o nosso Geist tiver aí. Não tem problema, gente. Bom. Colocamos aí o Coragem Campestre no Geist. Já fortalece ele de novo. Atacamos com... Não precisávamos ter descido a ilha, né? A gente poderia acobertar aí. É, era melhor não ter descido. A gente pegou uma carta que a gente não queria descartar, mas tudo bem. A gente ainda tem uma carta para proteção. Acobertar de novo. Bom, aí tem que desfazer do terreno. Virou tudo? Aí tem que me matar, né? Senão vai morrer. A gente ainda consegue bloquear aqui. É, não conseguiu me bloquear, né? Bom, já dá para a gente jogar o primeiro Virtuoso, já que temos dois, né? Que aí ele já joga... Já tenta matar, se for o caso. Exatamente, com ele dito. E aí agora a gente já joga o segundo Virtuoso. O segundo a gente já tem como proteger. Vamos ver se vai tentar de novo. Não tentou, tá tranquilo. O terreninho foi bom, mas acho que a gente só passa esse turno. Se a gente colocar o alçar voo, a gente vai ficar sem terreno desvirado para a gente proteger o Virtuoso. Já mais. Obstecendo o Virtuoso, a proteste e a coberta. A gente já pode devolver o alçar voo. Próximo turno a gente vai de terreno e aí já joga o alçar voo também. Já começa a atacar. Está jogando contra um Grixis, né? Qualquer dia a gente traz esse Grixis aí no nosso canal também. Bom, aí vamos de alçar voo. A gente já coberta o nosso debulhador. Ataca com quatro. Boa. Só passa. A gente não tem nada para proteger nosso Virtuoso esse turno. Espero que ele também não tenha para destruir. Boa. Por enquanto foi bom. E dê uma olhadinha no nosso Virtuoso ali para ver qual é, né? E aí, bom. Primeiro vai o ataque, né? A gente já compra uma carta de novo com o Virtuoso. Boa. A rouba de TC foi excelente. E aí o oponente vai a quanto? Cinco. Podemos jogar mais um Virtuoso. Já lança o Dragonete também, qualquer coisa. Beleza. Jamais vai destruir o nosso Virtuoso. A não ser que você tenha outra, né? Já lança um bom jogo aí, é porque desistiu. Bom. Temos aí nossa criatura. É só o que precisamos. E as cartas para defender. Bom, não poderíamos rascar, colocar o nosso Geist, mas já risquei. Ih, passou aí. Passou legal. Agora já vamos comprar nossas cartas. Boa. A cobertemos. Devolver isso aqui. Está muito caro para a gente. Esse aqui a gente também não precisa mais. E passa. Por enquanto, está bonito. Tranquilo. Tomamos um. Agora vamos para a apelação. Vamos sair comprando o carto igual maluco. Bota esse aqui também. Nem sei quantas cartas a gente vai comprar mais. Vamos lá. Toma três. Um. Dois. Três. Vamos ter que devolver terreno, né? Opa. Vamos lá mais aqui. Mais três. Mais três cartas compramos. Dois. Três. Devolvendo isso aqui também não precisamos mais comprar carta, né? Já estamos comprando mais seis por turno. Seis cartas por turno, cara. Na verdade, sete com a nossa compra normal, né? E agora, se não tiver nada para fazer... A gente ganha o jogo. Tá, a gente só toma, não tem problema. A gente pode dar para a nossa criatura vir com a vida também. Vamos ver o que ele tem para a gente. Precisa matar a nossa criatura. Boa. Excelente. Já gastou todos os terrenos, quase. Tranquilo. Mira aí na gente, vai. Boa. E aí a gente protege aqui com o robuste ser. Maravilha. Sim. Mais terreno. Não precisamos de tanto. Bom. Vamos botar primeiro o nosso topter. Se ele quiser anular, que anule o topter. Ah, meu Deus do céu. Que demora desse maluco. Não estou entendendo qual é desse cara. Demorou na vera. Não vai jogar nada, né? Foi dormir. Só para testar essa paciência, meu. Acho que o oponente acordou. Também não comprou terreno. Sei lá o que aconteceu com ele aí. Vamos lançar. Vamos lançar nossa pesquisa de combate. Vamos comprar uma carta aí. Doença mental. Vamos pagar os dois aqui que a gente tem que pagar. E eu, hein. Compramos uma carta. Fortalecemos nosso topter. Vamos lançar. Tranquilo. Tá. Perdemos nossa pesquisa de combate. E aí, nesse caso. O que a gente pode fazer é o seguinte. Descemos nossas duas criaturas com golpe duplo. Uma delas vai ficar. Então, é de boa. Espero eu, pelo menos. Eita. Aterrou tolariano. Então, vamos... Descer nosso topter. Começar a colocar marcador de nosso virtuoso. E aí, acaba que colocamos também no topter. Podemos descartar o sabor. Por enquanto... Por enquanto... Podemos lançar. Só passando... Por enquanto, não. Atacamos também. Se ele quiser... Brincar aí de... Instrutivo, a gente brinca. Toma 6. Preferiu não brincar. Mais um terror. Complicou um pouquinho, mas... Temos do... Double Strike. Golpe duplo. Se ele atacar, fica mais fácil ainda. Eu não quis atacar. Só passou. E aí, vamos... De novo, lançar nossa pesquisa de combate. Novamente no virtuoso. Dessa vez, vamos descartar a terrena. Lançamos... Nossa coragem. Não precisa ser essa. Vamos logo com... Aqui. Já estando o cemitério. Novamente no virtuoso. Descartamos nosso artefato. Beleza. E... Ainda dá para lançar mais uma pesquisa. Dessa vez, a gente joga no topter aqui. Porque aí a gente ataca com... Os dois, né? Isso aí foi excelente para a gente. A gente está indestrutível aqui no nosso virtuoso. Flipou o investigador. Não é muito ameaça agora. A gente está com 34 de vida, afinal, né? Podemos tomar, não tem problema nenhum. Agora a nossa criatura ainda ia voar, né? Mas tudo bem. Bom, temos pelo menos uma criatura ali, com um golpe duplo. Descendo os primeiros no nosso terreno. Bom, compramos então também o virtuoso. Vamos botar nosso Geist aqui primeiro. Qualquer coisa. Se tiver que morrer, morre o Geist. Não quis matar por enquanto. Não sei porquê, mas beleza. Vamos botar nossa pesquisa. A gente já vai comprando duas cartas aí. Bom, protegendo, claro. O que é isso, cara? Protegemos de novo. Botando lá ali. Tacamos com dois. Compramos duas cartas. Uma. Duas. Próximo turno já vem o virtuoso aí. Tá bom. Perdendo nosso gás. Virtuoso vai para baixo. Aqui é regado. O jogo estava bom, hein? Pegou firme. Tá faltando o terreno branco. Mas temos ali nosso dragão. Vamos ver se a gente compra esse terreno aí. Enquanto isso, vai botar o dragão na frente também. Caso o oponente tenha algum outro aí para matar. Compramos aí nosso terreno. Próximo turno a gente já desce primeiro o virtuoso. Apesar de a gente não ter nada para proteger, né? Não dá para a gente ficar muito tempo sem... Também descer nossas criaturas, né? Mas vamos, então... Já descer nosso virtuoso. A gente só aguarda por enquanto. E passa. Boa, não quis matar. Vamos... Colocar nosso encantamento aqui. Para a gente começar também a comprar cartas. Podemos descartar o próprio virtuoso, né? A gente já tem coisas ali para proteger o virtuoso. Boa, compramo 2 Boa. 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 Tá bom, tô bom. Tá legal. Se o oponente virar todo o terreno, na hora que ele vai fazer isso, a gente consegue jogar a nossa fada. Bom, ele fez. Vamos jogar a nossa fada só. Bom. Mais uma vez nossa coragem. Vamos jogar a nossa coragem novamente. Mais um terreno, não queremos. Vamos jogar a nossa coragem novamente. Vamos jogar. Vamos jogar. Aplausos O que é isso? O que é isso? Vem um bom momento, mas não conseguimos matar ele. Não vou ter colocado aqui, mas... Vamos segurar. Vamos segurar. Próximo turno a gente coloca e... Vê aí o que vai dar. Enquanto a gente só desce nosso terreno, é isso. 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 Tranquilo, nossa fada voa também. Cara, foi a carta que a gente precisava pra ganhar. A gente consegue. Colocada... Golpe duplo aqui na... Nossa fada. Jogamos o... Nosso artefato pra comprar uma carta. Nossa fada fica 5 barra 6. E... A gente ataca com ela com o golpe duplo. Não ataca. Bom, a gente tem uma criatura. Estamos bem. Conseguimos proteger ela. Precisamos de mais um terreno. Estamos jogando contra o deck azul. Acho que já podemos descer nossa criatura. O deck azul não tem muita destruição. Se não fosse vermelho também, mas beleza. Ele não usou. Então vamos lá. Vamos já botar... Nossa coragem aqui. Tentamos comprar nosso terreno. Não compramos. Atacamos. Atacamos com 3. Vamos ver se ele bloqueia. Não bloqueou. Enquanto tudo bem. A gente só passa. Nosso terreno fica aberto pra gente proteger. Nossa criatura. Bom... Essa carta não é bom pra gente. Ela tem golpe duplo. Poderíamos... Colocar um marcador aqui na nossa... Nosso dragão. Então... Mas acho que por enquanto a gente só mantém. Vamos deixar aberto aí. A gente só tem uma criatura. Muito perigoso a gente deixar todos os terrenos virados aí. Bom, continuamos sem comprar nada... De terreno. Vamos colocar mais uma coragem. Tentar pegar esse terreno aí. Não veio terreno. Cara, aí acho que a gente vai ter que tentar jogar outra mágica. Mesmo virando tudo... Todos os terrenos aí. Porque... Não podemos ficar... Tão atrás de terreno, né? Tentar comprar mais uma carta. A gente também já comprou virtuoso. Então... De boa. Aí compramos nosso terreninho. E... Atacamos de novo com 5. Show. Mais um terreninho desvirado aí. Pra gente poder... Proteger, né? Como sempre. Nem ferrando. Que vai... Matar essa criatura. Protegemos. Compramos mais uma carta. Aí os terrenos já começaram a vir. Começou a ficar bom pra nós. Vamos tomar esses 4 aí. Enquanto é de boa. Descemos. Nosso terreno. E aí, galera? Acho que deve ser nosso virtuoso pra tentar... Já atacar com um golpe duplo, né? É isso. Vamos de virtuoso. Acho que por enquanto a gente mantém sem ataque também. É... Sem ataque. Não vai matar a nossa criatura. Vamos deixar indestrutivo aqui. Compramos mais uma carta. Mais um terreninho aí. E aí, bom. Descemos mais um terreno. Vamos já começar... A... A... Aumentar nossas virtuosas aí também. Podemos descartar o tóptero. Fazemos novamente. Descartando qualquer uma aqui. E é isso. Tô. 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 Tô.